Olá meus amigos, Rick Crushes, aqui é o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal na minha estante e hoje eu trago para vocês um pouco como foi a minha primeira experiência com o meu Bullet Journal. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que eu finalizei o meu caderno e eu estou meio chocado porque eu não esperava que eu fosse seguir com o Bullet Journal até esse ponto do ano. E além de mostrar um pouquinho para vocês como é que foi essa minha experiência com o meu primeiro ano utilizando o Bullet Journal, eu vou mostrar para vocês também como é que está sendo o meu novo caderno de Bullet Journal. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Esses são os meus dois cadernos onde eu faço o Bullet Journal. Esse é o meu novo que eu mostrei para vocês no último vídeo de unboxing aqui do canal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. E esse aqui é o que eu trabalhei durante todo o ano de 2018, postando lá no meu Instagram. E ele acabou em outubro. Foi uma grande tentativa e erro. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o começo desse Bullet Journal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. E vou mostrar para vocês como é que foi o decorrer com esse caderno aqui. De fato, o mês onde eu finalmente achei o meu projeto de Bullet Journal ideal para mim foi o mês de junho. Todos os outros meses eu ia testando entradas para saber o que mais se adequava à minha realidade. E no mês de junho foi onde eu encontrei o modelo que eu estou usando até agora. A primeira folha é sempre lembranças, lugares que eu fui, coisas que eu gostei. É meio que a parte onde eu brinco de Junker Journal e coloco sempre na primeira folha do mês. Mas continuei com o calendário, continuei com compromissos. Aqui, apesar de estar escrito que ainda seria, no caso, feriados ou datas importantes, eu acabei colocando o meu projeto de leituras do mês de junho. E foi algo que eu acabei levando para os outros meses também. Meus ganhos e gastos continuaram, pois essa é uma parte muito importante para mim no Bullet Journal para controlar o que eu estou usando no cartão, para controlar o que eu recebo. E, obviamente, temos a parte de livros lidos, a de livros que eu coloquei no Kindle ou que chegou aqui em casa. As músicas que eu ouvi no Spotify continuam, Netflix também. Meu controle de projetos que eu preciso na parte de escrita. O meu tracker de escrita, que é algo que eu uso muito, pois isso é meio que um controle dos dias em que eu trabalho com a escrita e os dias em que eu não trabalho com a escrita. A parte de inspiração é algo que aparece bem esporadicamente no meu caderno, porque é sempre quando eu tenho uma ideia de uma história nova e em que eu monto o mapa da história e monto também uma parte visual para que aquilo me auxilie também na história. Obviamente, tem a parte do canal, a parte de exercícios físicos, porque, infelizmente, eu sou cardíaco e tenho que ter um controle sobre o meu peso. Eu tenho que acompanhar também. E o dias bons. Eu gosto muito dos dias bons, pois é algo que me motiva muito. A gente geralmente não pensa em pequenos detalhes que acontecem no nosso dia a dia. As coisas ruins acabam ofuscando as coisas boas que acontecem. Então, eu sempre separo essa página para lembrar para mim mesmo coisas muito boas ou detalhes pequenos que fazem toda a diferença no meu dia. E isso acaba ajudando bastante no meu emocional e no meu psicológico. E eu segui nesse estilo durante todo o restante do caderno. Foi algo que me ajudou bastante e que eu fui aprimorando bastante também, no decorrer dos outros meses. Eu realmente não esperava que eu fosse continuar por tanto tempo usando o Bullet Journal. Eu achei que ia acabar desistindo dos meus primeiros meses, mas foi algo que se atrelou tanto à minha vida que eu, de fato, realizei com muita afim com esse projeto. Tanto que, né, eu cheguei ao final e eu precisei de um novo caderno. Nesse caso, esse daqui, que eu ganhei da Alice. E eu comecei a utilizar esse nesse mês de novembro com um novo formato de Bullet Journal que eu vou mostrar para vocês agora. Para esse novo caderno, a minha ideia é que ele seja o mais manual possível, o mais artístico possível, pois eu sinto muita falta de desenhar, sinto muita falta de fazer ilustrações. Então, eu quero usar o meu Bullet Journal justamente para a Niki me obrigar a voltar a desenhar. E nesse daqui, como a gente ainda não acabou o ano, eu fiz uma capa para o final desse ano de 2018, de novembro e de dezembro. E vocês podem perceber que a parte manual já começa pela capa do Bullet Journal. Eu estou apostando muito em tentar fazer ilustrações com o Hidrocor. E para não vazar, né, no caso, a ilustração para a próxima página, eu acabei juntando duas folhas em uma só. Assim fica um pouco mais grosso e não vaza para outra página. Meu começo do mês de novembro está assim, como vocês podem ver. As lembranças permaneceram, o calendário permaneceu, o compromisso permaneceu, mas eu trouxe também o meu projeto de leitura do mês. Aqui, como vocês podem ver, o tema do mês de novembro é jovem adulto. Então, eu acrescentei nessa primeira página. Aqui eu coloco algumas sugestões de leituras. É uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, porque eu não mostro para mim mesmo, depois, quais foram os livros que eu escolhi. E no final do mês eu volto para ver se eu li algum desses livros que eu meio que pré-selucinei para o mês. Minha parte de ganhos e gastos continua mesmo, mas eu também acrescentei uma parte para gastos futuros, ou seja, compras que eu fiz no cartão e eu vou precisar pagar no próximo mês. Livros e livros, eu trouxe aqui a brincadeira de fazer uma estante e contando o nome dos livros na lombada dos livros. Na parte dos livros novos, eu brinquei com o Kindle, então, conforme for chegando o livro novo, ou eu colocar livro novo no meu Kindle, eu vou colocar aqui dentro desse desenho. Separei também uma parte para a média do mês, de quantos livros eu li, quantos foram físicos, quantos foram digitais e quais foram a média de avaliação deles. E Spotify também, aqui eu vou colocar a lista de músicas que eu escutei, mas com afinco durante o mês, e aqui quais foram as minhas músicas favoritas. Na Netflix, eu trouxe essa ilustração de pipoca para ir anotando dentro dos milhos explodidos quais foram as séries ou os filmes que eu assisti. Na parte do YouTube, eu brinquei com uma plaquinha, aqui vocês podem ver o primeiro vídeo que já foi no carnal. Meu tracker de exercícios continua, projetos também, eu trouxe a ideia da plaquinha, tracker de escrita também, e obviamente, trouxe de volta o Dias Bons. E eu acho que, de verdade, é algo que vai sempre ter no meu Bullet Journal. Porque eu quero continuar trazendo essa coisa mais manual, trazendo mais ilustrações, trazendo mais brincadeiras de desenhos, porque é algo que eu quero aprimorar nesse novo caderno do Bullet Journal, e que eu já queria ter feito desde o princípio, mas aí acabou que a preguiça venceu, e eu só estou começando a fazer isso agora. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, para contar para vocês como foi essa minha experiência usando o Bullet Journal nesse ano de 2018, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, clique aqui embaixo em gostei, deixe o YouTube saber que você curtiu o vídeo, aqui do Anny Instante, quer receber novas notificações, e se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, eu também estou no Instagram, e no Facebook, para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, e outros com o meu perfil para o Bullet Journal, e aí vocês usam o Bullet Journal, vocês têm interesse, deixe aqui embaixo o comentário, e sabe conversar com vocês, a melhor parte desse vídeo para mim, pois aqui foi o R. Beneto, para mais um vídeo do canal Anny Instante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.